Olá! Escoito o Shweck aqui! Hoje tem uma curiosidade muito massa, muito, muito massa mesmo sobre Shweck 1 que vai dar aquele efeito pá na mente de vocês! Uhul! Fica comigo no vídeo que eu conto tudo! Você lembra da cena de Shweck 1? Quando Shweck e o burro tinham acabado de se conhecer logo após o episódio da venda de personagens de conto de fadas quando o capitão da guarda manda os demais guardas prenderem aquela velhinha que era dona do burro? Pois ela não conseguiu fazer o burro falar! Que coisa não! Por fala-beça, né? Então, quando os guardas a seguram, ela tenta se soltar e acaba sem querer chutando a gaiola de Tinkerbell que tem um pôr mágico dourado que permite a habilidade de voar que está nas mãos de Peter Pan logo atrás! A gaiola cai em cima do burro, derramando o pôr mágico sobre ele então ele começa a voar e a se gamar que é o primeiro burro falante voador! Então, o efeito do pôr mágico acaba e o burro cai no chão e os guardas tentam pegar ele, mas ele sai correndo e acaba esbarrando em Shweak na floresta quando os guardas o alcançam, ele se garante em Shweak que os coloca pra correrem então o burro começa a acompanhar Shweak pela floresta até que chegam perto do pântano onde Shweak mora e ao avistar o pântano, sem saber que o Shweak morava ali o burro fala Então, Shweak responde Com essa gafe, o burro todo sem graça tenta disfarçar e fala Oh, é uma graça linda mesmo Aham, sei Sabe, você é um decorador e tanto é incrível o que você fez com um orçamento tão modesto E caminhando, ele se depara com uma pedra e diz Gostei da pedra Pedra muito bonita É neste ponto nesta cena que quero explicar a vocês porque o burro diz isso em relação a pedra Deve ser porque o burro é meio sem noção, né? Mas não, só que não Não é isso Muitos não entendem porque o burro elogia a pedra É verdade Dizendo, gostei da pedra Pedra muito bonita Pode parecer que o burro estava só tentando disfarçar pouco antes de fazer esse comentário inusitado sobre a pedra Mas, não é só por isso que ele elogia a pedra Ué Para entender esse fato é necessário conhecer um pouco mais a fundo as origens do filme Shweak Continue O filme do nosso ogro favorito, Shweak foi inspirado no livro do opimo cartunista, ilustrador e escritor de literatura infantil norte-americano William Stang, em 1990 William Stang também escreveu o livro Sylvester and Magic Pebble Em português foi traduzido como Sylvester e a Pedria Mágica Neste livro, William Stang conta a história de um burrinho que morava com seus pais e gostava de colecionar pedrinhas diferentes De formas e cores raras e únicas Em um dia chuvoso de sábado, Sylvester encontrou uma pedrinha bem diferente, redonda e vermelhinha E com a pedrinha nas patas, Sylvester disse que iria que a chuva parasse E logo a chuva parou Então Sylvester ficou surpreso e resolveu fazer um teste Ele colocou a pedrinha no chão e disse Eu queria que voltasse a chover, mas nada aconteceu Mas quando ele falou de novo que queria que voltasse a chover com a pedrinha em suas patas Voltou a chover na hora Foi aí que o burrinho percebeu que tinha encontrado uma pedrinha mágica Que podia realizar os seus pedidos sempre que ele estava com ela em suas patas Ou seja, encostada nele Sylvester então desejou que o sol voltasse a brilhar E foi para casa correndo contar para seus pais sobre a pedrinha mágica que ele tinha encontrado Mas no caminho, Sylvester se deparou com um leão escondido no mato Então Sylvester ficou tão assustado que acabou desejando ser uma rocha Para que o leão não o atacasse Sylvester vira uma pedra grande Que lembra um pouco a do filme Shrek 1 Que o burro elogia no início do filme, lembra? E a pedrinha cai longe dele Ele se livra do leão Mas como a pedrinha não está mais encostada nele Sylvester fica ali como pedra na floresta por muito, muito tempo Depois de muito tempo, seus pais já o haviam procurado Muito com as crianças da região, os animais e as autoridades locais Um dia, os pais de Sylvester foram fazer um piquenique na floresta Para tentar se distrair um pouco desses problemas Então, coincidentemente, eles foram aonde Sylvester tinha se transformado em rocha Seu pai viu a pedrinha mágica, a pegou e a colocou em cima da rocha que a Sylvester tinha se transformado Então, Sylvester aproveitou a chance e desejou se tornar burrinho de novo Tendo seu desejo realizado, pois agora a pedrinha estava encostada nele Então ele e seus pais ficaram muito felizes Eu estou resumindo a história pessoal, se quiserem em outro vídeo posso contar a história todinha para vocês Escreve aí nos comentários se vocês querem Então, é por isso que o burro faz aquele elogio à pedra no início do filme Shrek 1 O filme foi baseado no livro Shrek de William Stegg Que também escreveu o livro com essa historinha do burrinho que gostava de colecionar pedrinhas diferentes E que encontrou essa pedra mágica É muito interessante, além do filme ter sido inspirado no livro Shrek de William Stegg Essa cena, essa parte do filme foi inspirada em outro livro do mesmo autor Muito interessante Imagina um trabalho que deu para os roteiristas do filme pensar e elaborar todos esses detalhes Relacionando cenas do filme com o texto de outros livros de William Stegg Além do filme quase todo fazer referência a personagens e cenas da Disney Se vocês quiserem, posso falar sobre isso também em outro vídeo Dizem para mim se vocês querem nos comentários Escreve aí para mim nos comentários também o que você achou sobre essa curiosidade do filme Legal! Bem louco! E se você quer que eu traga mais curiosidades sobre os filmes do Shrek para vocês Gostou do vídeo? É claro! Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, clicar no sininho de notificações E deixar seu comentário sobre o vídeo Muito obrigado por estarem aqui comigo Antes que eu esqueça, gostaria de mandar um salve e um grande abraço Para os meus amigos do Facebook que me acompanham aqui no canal Naube Rodrigues e Carlos Eduardo Moonwalk Muito obrigado amigos! Agora sim! Deus abençoe a todos! E aí Imagine me and you, I do I think about you day and night It's only right to think about the girl you love And hold her tight